Nunca se esqueçam as lições aprendidas na dor. Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou. Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir em um quarto fechado com um mosquito. E enquanto você reza, vá fazendo. A união do rebanho obriga o leão a deitar-se com fome. Quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. A criança que não é abraçada pela fila, vai queimá-la para sentir o seu calor. Uma mentira estraga mil verdades. Quando seu vizinho está errado, você aponta o dedo. Quando é você, o dedo se esconde. Ninguém experimenta a profundidade do rio com os dois pés. Até que os leões inventem as suas próprias histórias, os caçadores serão sempre os heróis das narrativas de caça. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Aquele que não cultiva seu campo, morre de fome. O machado esquece, mas a árvore recorda. A amizade é um caminho que desaparece, se não pisado constantemente. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias. O vento não quebra uma árvore que se dobra. A água sempre descobre o meio. Para quem não sabe, um jardim é uma floresta. A água sempre descobre o meio. A água sempre enriquecedosa. A água sempre enriqueced winter. Okalimba e nae shimawe